Acompanhe aí a escalação do Figueirense, definido pelo técnico Valdemar Lemos com o goleiro Andrei número 1, na defesa 2 Flávio, 3 Chicão, 4 Thiago Prado, 6 Edson, no meio 5 Rodrigo Souto, 10 Henrique, substituto do Cícero, 7 Carlos Alberto, 8 Marquinhos Paraná, muito elogiado pelo Muricy, 9 Schwenk, 11 Soares no ataque, entra em campo com Rogério Senni no gol número 1, na defesa 16 Ilcinho, 3 Fabão, 5 Miranda, 6 Júnior, no meio 7 Mineiro, 8 Josué, 21 Souza, 10 Danilo, na frente 9 Leandro, 14 Aloysio. O Muricy Sorridente também vai ajeitar o cronômetro dele ali pra acompanhar o tempo, o árbitro vai autorizar o início da partida, o líder do São Paulo, o líder do campeonato, o São Paulo em campo, contra uma equipe forte, o Figueirense, bola em jogo, pra você ligado na Globo, começa. Figueirense, São Paulo, a 31ª rodada do Brasileirão. Aí vem pelo meio, Rodrigo Souto, arrancada bem feita, aparece o Edson, invade a área, bateu pro gol, pegou mal na bola, ainda vai sobrar pro chute do Schwenk, salvou a zaga no rebote, bola vai pra fora. Duas chances na sequência do time do Figueirense. O cruzamento do Edson não foi bom, mas pegando mal na bola, ele atrapalhou a vida de todo mundo, e o Júnior salvou o chute do Schwenk, que tinha endereço depois do rebote, o Henrique. Vai tentando escapar da marcação do Mineiro, faz a abertura na esquerda, buscando o Edson. Matou, botou na frente, chutou pro gol, Rogério! Agora o Edson acertou o chute, o goleiro do São Paulo pega. Pelo lado esquerdo agora o Souza. O desvio, o Rodrigo Souto, bateu na bola, ela vai de novo pra fora, é outro escanteio. Cobrou curto o São Paulo, o cruzamento passou pelo André, e outra vez o Rodrigo tira. São Paulo vai levando o perigo nos escanteios. Eu repito que ele já fez seis gols neste campeonato brasileiro, entre gols de falta e de pênalti. Vai pra cobrança de escanteio, mais um, o time do São Paulo com o Souza. Ela vai fechada e a cabeçada do Aluísio, pro gol! O Aluísio do São Paulo! Ele sempre ali na pequena área. Esse do Souza, vem na cabeça do Aluísio. Quando ele consegue tocar, mesmo não... Foram muitos os escanteios. Deixando em cheio aquela cabeçada potente, muito em cima do goleiro André. A movimentação do Aluísio, a cabeçada, ela ainda toca na mão do André e vai pro fundo do gol. Tudo isso na reportagem especial de amanhã, do Esporte Espetacular, que começa 9h45 da manhã. Lá vem Figueirense, lá vem Carlos Alberto. Que golaço que ele tentou fazer! Que golaço que o Carlos Alberto tentou fazer! O Rogério foi até falar com ele, tinha matado o Rogério, né? O impedimento do Chuen na jogada com o Miranda. Olha o Souza trabalhando bem, jogou no Aluísio. Danilo de novo, Aluísio, boa bola pro Souza. O São Paulo chega com perigo, segurou bonito, fez o cruzamento. Olha a chance do gol do Leandro, dominou, bateu pra dentro da área. Arrasta o Thiago Prado! Com esse cartão do Josué, ele está fora do próximo jogo contra a Ponte Preta. E mais uma vez o Muricy não vai conseguir repetir o time com os mesmos titulares. Ele estava conseguindo isso hoje, pela segunda vez desde que o campeonato começou. Eles fazem umas estatísticas. São Paulo teve 95 desfalques nesse campeonato. Ou seja, mais de três por favor. Olha o time do São Paulo chegando com o Leandro, ficou na cara do goleiro, o Andrei pega! Desvio feito, pega o rebote de Leandro. São Paulo vai pegando os rebotes. E olha como arma o contra-ataque. O Júnior vai passar, se o Souza der pra ele, ele vai ficar na cara do gol. Jogou pro Júnior no pé direito, o Andrei! Voltou, agora ele traz pro pé esquerdo, bateu pro gol, o Andrei! Duas defesas do goleiro do Figueirense! Uns vão dizer assim, ah, o Souza jogou a bola no pé direito do Júnior. Mais abertura, corre o Leandro. Chega inteiro na bola. Marcado pelo Chicão. Chega também o Flávio. O Flávio foi, apertou o Leandro, o Júnior ficou livre. Tocou boa bola dentro da área pro Danilo. Olha a chance do São Paulo, bateu cruzado. Consegue afastar o Thiago Prado. Joga atrás pro Mineiro. São Paulo vencendo um jogo importante fora de casa. Olha o Souza, ajeitou, bateu. Uma bola desviada, sobrou pro Ilcinho. Chance do gol do São Paulo! Gol! Ilcinho do São Paulo! A batida do Souza. A bola desviada no Thiago, sobra pro Ilcinho. Ele bate firme pro fundo do gol. Tem fase no futebol, que nada dá certo. Em outras, tudo dá certo. É, porque se bate no zagueiro, mas ele estivesse na frente, ele estaria impedimento. Mas como ele estava atrás no momento do chute, ele estava legal. E chutou a 116 km por hora. Vai começar o segundo tempo em Florianópolis, no Orlando Scartelli. Bola em jogo pra você, ligado na Globo com a saída do Figueirense. O São Paulo vence por 2 a 0. Jogou no meio, já houve um atropelo, juiz da vantagem. E a vantagem é pro São Paulo, com o Souza. Limpou um, dois. O terceiro também ficou. O quarto também, vai fazendo o fio, o Souza derrubado. Olha o Ilcinho, tentou a tabela com o Leandro, não deu certo. Rodrigo Souto faz o corte, bola lançada. Agora o Figueirense vem pro contra-ataque, Rogério saiu do gol, o Schwenk bateu. E ela vai pra fora! A melhor chance do Figueirense, o lançamento do Rodrigo. Rogério deixou o gol. Precipitou Rogério nessa saída, não? E o Figueirense tem pressa. Fabão aliviou mal, ela sobrou no Soares, olhou pro gol, fez o cruzamento. Toca nela, André Dias. E o contra-ataque do São Paulo, a bola caiu no pé do Thiago. O Danilo tá pedindo lá pela esquerda. Do jeito que vai levando o Thiago, fica sem muita chance de dar bola pro Danilo. Então o Danilo vem um pouco mais pro meio. Recebeu, tocou no Leandro. Encarou o Chicão e o Chicão atrapalhou. Júnior, grande bola pro Leandro, na cara do gol, André! Encheu o pé o Leandro, o André pega! E a bola do Júnior, hein? Olha aí o Sinho, recuperando pelo time do São Paulo. Tocou pro Thiago, botou na frente. Volta a marcação do Figueirense a levar vantagem contra o ataque do São Paulo. Foi só a antecipação do André. A bola cai aqui na direita para o Leandro. A movimentação do Thiago, recebeu, agora em posição legal. Dominou, encarou a marcação, gingou, cruzou. A bola passou por todo mundo, chegou o André, chegou o Júnior. Outra bola pra área, afasta o Chicão. Rolou, boa bola no meio, Marquinhos. A chance do Suárez, bateu pro gol, o Rogério desvia, manda pra escanteio. Figueirense teve paciência. Ele decide o campeonato na antepenúltima rodada, né? Que é em casa. Que é em casa. Olha o toque pra dentro da área, Rogério caiu e pegou. Aí a bola dominada pelo Josué, bota na frente, 47 e meio, ele tocou pro Thiago, jogou pro gol. O André pega, larga, voltou no Thiago, a segunda chance, ela vai pra fora. No segundo tiro, ele bateu muito mal no segundo chute, ele não pegou bem, né? Essa foi em cima do André, mas uma bola forte. Aí depois, ele errou. Do perfil do bom treinador, aquele que não deixa nunca o time relaxar, independentemente do placar. Tava mais avançado lá o Thiago. E o árbitro de Jama, Beltrani, encerra o jogo em Florianópolis. Figueirense 0, São Paulo 2. O São Paulo mais perto do título, Mauro Naves, Domar Frison. Danilo, tá acabando, hein? Tá acabando o campeonato. Tá bom, acho que fizemos a nossa parte, não é sabido da dificuldade, o time jogou muito bem. Todo mundo jogou bem, isso aí facilita que o bom resultado apareça. Agora, é pensar no próximo jogo. Transcrição e Legendas Pedro Negri